Se algum de vocês quiser comprar coins eu vou deixar o site da fifacoinsbay aí na descrição Usem o código 465Ultimate para um bónus de 8% em qualquer compra E ora boas pessoal aqui em volta de me damos aqui mais um videozinho Pois é pessoal damos aqui mais um videozinho de FIFA Ultimate Team Pois é Eu tenho trazido algum Ultimate Team Tenho trazido mais um bocadinho de Ultimate Team aqui ao canal que é normal Porque eu desta vez não Estou outra vez a tentar ter a equipa que eu quero Estou outra vez a tentar subir divisão Portanto basicamente é É por causa disso que eu tenho trazido mais um bocadinho de Ultimate Team aqui ao canal Só ver aqui a condição física está tudo bem A equipa está exatamente igual pessoal Já sabem que a próxima coisa a comprar E eu queria que fosse o azar Mas como não vai haver dinheiro em princípio vai ser o iaia a torrer Mas vamos lá ver E vamos aqui procurar já mais um adversário Como podem ver 2 jogos temos uma vitória e uma derrota Na divisão 4 Vamos aqui ver agora desta vez temos short Exatamente Siga Siga para Vigo E vamos lá ver este guys tem aqui O simbolo do Barça 86 do Voral Uma boa equipa Tem ali o Sánchez O Margerano O Neymar Soares Uma equipa mista tipo Meia Barclays e meia Espanhola O 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 Ele O 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 pá, tirar a cartola aqui para este golo mas pronto, enfim, cada um sabe de si, eu não faço golos destes mas, bitch please, bitch please, ele é que sabe o que é que faz da vida dele, não é, aí está, Runa aí a passar, pode passar a bola por cima, passa a bola por cima, Suárez pode receber, recebe, mas está lá um preto da merda, não, não sou racista, mas já sabem que eu digo sempre isso, aí está a bola para a frente, aí é sério e não chega a puta da bola, cuidado, 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 Gerardo dá-me um kebab mas pode fazer aqui alto cruzamento e aí está, peta-cheapem à bola, mais básico era impossível, mas é tão básico que já estamos a perdão zero, não é, gente, aquele golo por acaso é um bocado básico, só passar a bola para o lado e está lá dentro, mas pronto, vamos lá ver, exatamente, bola por cima, não, está o gajinho no meio campo, calma, caralho, não, foda-se, preciso ter calma, muita calma, não, não, tira, tira, caralho, puta de borra, agora que se teve, aí está, Runei com a bola, Runei pode trocar para baixo, Runei adianta a bola, quer dizer, Runei tem meio metro, a perna dele tem tipo 50, 20 centímetros, 10 centímetros, não, estou a brincar, mas a perna dele é uma perna da não, ele faz um adiantamento como se tivesse uma perna que tivesse 3 metros, é assim, normal, FIFA lógico, na vida real não vejo Runei a fazer isso, na vida real também não vejo futebol, não é, vocês sabem que eu não vejo futebol na vida real, portanto, se calhar é por causa disso que não vejo Runei a fazer isso, anda lá, anda lá, corta a bola, corta a bola, foda-se, corta a puta da bola, isso, 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 bom corte, bem tirado, estrocar aqui a bola como se não houvesse tomorrow, meter agora aqui a bola por sempre para o Suárez, isto está fora de jogo, vamos ver qual fora de jogo está, fico fodido, mais valia estar 2000 metros fora de jogo, está do outro lado do campo, mas não, está ali ao lado, isso mesmo Suárez agora, pá, como é que ele tem, 4 do Ikefoot, 95 de remate, faz-me isto, pronto, pá, o que é que se pode fazer, nada, não é nada, não se pode fazer nada, isso, cuidado, 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 caralho, não, 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 ah, bom corte, bota isso agora, foda-se, este é um azar mesmo, mete a bola por cima, é isso, antes tinha de ser mesmo no limite, no limite, ponta para a bicicleta e no limite mesmo, parecia que já não chegava, nem o gajo acreditava que fosse chegar, mas foda-se, chegou, pá, isso, isso, vai lá, vai lá, bola para a frente, se não dá, pessoal, 1-0, ainda dá, 1-0, ainda dá para recuperar, não é buenas, bola por cima, não, pá, foda-se, está, bom passo, grande passo, aliás, carago, carago, pode chegar ali, pode cruzar, cruzou, está lá sozinho, foda-se, defende, quem é que é o guarda-rasil, quem é que é aquele que é, bába, aquele que é, bába, está ali, acorto o afa, pois, defende, caralho, logo, pode ser, não, tudo, bala para a frente, não, não me acredito, não me acredito, oh, nada, 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 filho, nada, count e já é muito, já é muito, nem devia ser count, anda lá, anda lá, corta, 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 exatamente, cuidado que o agravo tem que estar de longe, pá, tô, remato de quebra, também o Márcio Gerardo não deve ter muito remato, acho eu, a minha carta B não deve ter muito remato, digo eu, calma-me dão, foda-se, aí, a revelar o David Luiz e pronto, está tudo na boa, está tudo na passo, não pode, não pode, tô, e isso aí está, bom passo, bom passo, vai soar, puz o remato, fosse lado e entre, lado e entre, lado e entre, lado e entre, goool, pum, 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 pum. É tipo assim. Mas pronto, na balbuenas, já está um 1, isto não vai dar para ganhar, na tranquilidade, só temos de atacar com tranquilidade, e defender com tranquilidade, E não sei como era o resto E não sei como era o resto E isso grande corte Grande corte Não sei quem é que fez mas deve ter sido o company Pareceu-me que era preto Portanto já Eu também era toda racista Já disse isso 20 vezes NÃO Caralho Isso Nem sei como é que eles fizeram isto Mas pronto não importa fizeram Não que importa Aí está Ei o que não Não pode e esta merda vai ser amarelo só por favor Foda-se já sabia que ia só ser amarelo Ai puta que pariu Bola para a frente Pode ser David Luiz não consegue Ai caralho Não consegui ali fazer a emenda mas nada disso Nada disso Muito parado Está a bola para a frente Pronto Está lá curto A Os guarda-redes também defendem muito Eu pelo menos curto Bé pessoal Deve ser o segundo guarda-redes que eu mais curto no mundo todo Seguir ao Neuer Como é óbvio Acho que curto A tem sido top mesmo Eu estava a carregar a fazer substiços assim Voltar ao Ruego Agora é que vai ser O gás vai já infardar 3 ou 4 Não vai saber para onde se virar É assim que tem de ser Agüero Agüero mete a bola lá para baixo Nunca eu sei Vou nem ficar atrás de um gás É um anão do caralho Foda-se Não 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 Já sabia Já sabia Foda-se Esta merda do Fifa nunca falha Nunca falha Nunca falha O remato assim entra sempre Sempre Foda-se Rapaz Puta que pariu Ó pronto E passar a bola a ele Dá-se muito tempo com a bola É melhor dar a bola ao adversário Sim estou a suar pessoal Estou a suar porque Já expliquei-se mil vezes Aí está Agüero Agüero a trocar ali o gás Pode ser Pode não ser Pode ser para não ser Não é porque Porque sou eu caralho Porque sou eu e ainda vem suar e ainda manda a bola Eu não mereço esta merda Não mereço Não mereço esta merda caralho Não mereço Isso tira a bola Tira a bola Está parado Não tira nada né Não tira nada Não tira nada Isso Que que é babo Andá lá andá lá Cuidado 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 Se esta merda era golo Nem digo nada Nem digo nada Caralho Bola para a frente Não foi muito para a frente Mas foi para a frente ao menos Sem cuidado Ah fora do jogo nitidamente Eu vi logo Eu vi logo que estava fora do jogo Chebia-se a léguas de distância que estava fora do jogo Agora pode ser Pode não ser Pode se cortar E grande corte Agora grande passe Uma recepção de kebab E pronto E não dai nada Por causa da recepção de kebab Foda-se a sério Não vale a pena Caralho Isto é muito azar Já é muito azar Pessoal muito azar Junto Muito azar Junto Não consegue nem fazer um passo de jeito Aí está Bola para a frente Aí está Olê Está aqui alta atrapalhada Mas agora o Rony consegue sair no meio deles todos E o resto é a lenda Pode rematar Remato kebab Outro remato kebab e ganha o count Até poderia ter sido golo aqui nesta borra Podia ter sido golo Olha lá Aí está para cima A company pode cabecear Um cabeceamento Mais chota que já subiu Não pode Não pode Não pode Como é que ele faz esta merda Eu não sei como é que se faz isso pessoal Tipo Para deslocar o Ok Ok Pessoal é muito básico Muito básico Como podem ver ganhar o jogo É só fazerem isto E ganham o jogo Sigam os passos que o outro gajo fez E ganham o jogo Um count Pá O count para ele já estava lá dentro Para mim não Claro Company passa a bola para a guarda-redes dele Aí está Peter Shepp ganha a bola Ou menos isso Já mamou 3 golos Já guarda-redes Defendem São uma chota E defendem muito mais Não não pá Se quer as vezes faz defesa de outro mundo Outra vez faz defesa de kebab Sabem o que é kebab É mesmo kebab Puro Puro Vai lá Vai lá Tira a bola Tira a bola Não deixa-se ferir da puta Tira-lhe a bola Nem Nem seja com falta Tira-lhe a bola Oh my god Agora pode sair Agora pode fazer o remato Faz o remato Mas bate contra outra pessoa Porquê? Porque se tem uma sorte de caralho Simplesmente por isso pá Porque tem uma sorte de caralho Ainda lá Se põe um corte Bom corte Foda-se Por favor Corta 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 Aí está Aí está Aí está Não adianta muito não é? Aí está Está 3-1 É isso que eu sei Mas antes de 3-1 do 4-1 Mas o 4-1 vem agora também Ou então não Ou então não Estava a brincar pá Aí está Isto sim Fragando passe Agora domina mais ou menos Domina muito bem Mas também domina muito mal E quase que por sorte acaba por entrar lá dentro Quase que por sorte Por sorte porque Deu ali alta ressalti no gajo dele Mas pronto não importa COMPANY pode marcar agora Não marca caralho Não marca O gajo que tem tipo 90 de cabeça Não marca Não marca porquê? Porque pronto Porque está na minha equipa Porque se estivesse na equipa do gajo Já tinha marcado 3 golos E os 3 golos com o pé Que tem muito remato Ora Gerard Não consegue Graças a Deus não é? Graças a Deus Mas Gerard também tem 10 de remato Tipo Não tem 10 mas deve ter uma chota de remato Mas quando estás a jogar contra o ultimate A tua sorte É logo encrechada Por 20% Não é? Isso Bom passo Pode ser agora Deixa para suar Suar pode matar Faz quebaba E agora Agora ainda faz mais Foda-se Não acho que não vale a pena Sim Sim acho que não vale a pena Olha lá corta corta Isso Bola por cima Não vai bola por cima Nada Eia que merda pá E os espaços automáticos assistidos do Não é automáticos É assistidos do FIFA É tão quebabe Vocês metem passar para ali Não não Passar para acolá É Foda-se a sério Lá dentro Não há lá dentro Não há lá dentro pá Não há Não há pá Não há Um golo já foi muito Muitos Muito mais que ao que se devia ter marcado Nem se devia ter marcado nenhum não é? O que eu estou a ver é que nem se devia ter marcado nenhum Pronto Aí está Aí está 4-1 Esse gajo joga muito gola a porco E mesmo assim bate no posto Que tristeza Pessoal porque é que eu digo que isto é gola a porco? Porque simplesmente aquilo é um bug do FIFA E eu não mandei o Petraché sair Simplesmente Porque o gajo está tão próximo da baliza O guarda-rede-xá sozinho Prontos Ao menos isso Ao menos isso 3-2 Para meter um bocadito mais nojo A mim Porque é mais perto da vitória Mas pronto Pá enfim pá Enfim O quê? E acabou assim E acabou assim Tira-lhe a bola É para me rir isto É É que parece-me que é mesmo para me rir Mas pronto Pessoal de qualquer maneira Espero sinceramente que vocês tenham gostado Não se esqueçam de valer ao bizinho que vosso like Favoritar Seguirem-me no Facebook No Twitter No Instagram E no Ask Pessoal eu todos os dias faço um post no Facebook dos vídeos E posto lá tipo Perguntas Não agora Não agora não O que é que eu ia dizer? Não Não é ainda agora Mas pronto Se eu posto lá cenas A pedir-vos opiniões E essas cenas todas Assim como também posto no Twitter No Instagram Posto uma fotografia por dia pelo menos Se não for mais Às vezes são mais Ontem eu postei... Ontem? Que isto não vai ser ontem? Eu sou otário Mas pronto Há dias que posto mais Outros dias que posto menos E interajo com vocês Visto que eu Quando este vídeo tiver sair eu não Estou tão ativo no Facebook Não acho que as cenas todas Porque estou no Sud-Oeste Pessoal é isso Espero que vocês tenham gostado Até para o próximo vídeo E fui!